Bom dia novamente, estou no local aqui na SP304 com saída SP306 Olha que beleza, a Prefeitura de Santa Bárbara vai ganhar aí 50 metros cúbicos Dessa massa aqui que está sendo retirada aqui Da SP aqui, que dá acesso aqui para SP306 Exatamente 50 metros cúbicos, vai dar aí por volta de 120 toneladas Está aí, uma grande massa aí que vai ganhar aí Da equipe aqui do DR, do Estado, pelo fato de estar retirando do local E vai colocar uma massa nova no local Então fica aqui o registro pelo portal SB Notícia, mais uma vez Está toda a equipe aqui, do DR, para fazer esse trabalho aqui no dia de hoje Então fica aqui registrado mais uma vez A logística aqui está toda pronta aqui para o trabalho São 5 centímetros aí de massa asfáltica que está sendo retirado E depois vão colocá-lo, umas 200 toneladas Fica aqui a logística aqui Estão fazendo aqui em Santa Bárbara nesta manhã aqui E o legal é que a Prefeitura vai poder levar aquele material em alguns locais aí Que dá para fazer um... Recapiar né Alguns pontos de rua, de chácaras Estão todos danificados Olha só, tudo preparado aí para o trabalho Mais detalhe, você vai poder acompanhar conosco no portal SB Notícia E ver a hora que vai ser liberado também Esse entroncamento aqui Da SP 304 que liga a SP 306 Então fica o registro aí E a ponte também ainda vai sair a licitação No dia 15 E aí vamos poder acompanhar também E levar o leitor A estar ciente de quando começa E quais são as finalidades Até quando vai Mais uma vez O registro aí pelo portal SB Notícia e Rádio Brasil Levando as informações em tempo real It Giant E aí E aí E aí